Fala galera, tô aqui com o meu iPhone Pro, tá galera? O iPhone 13 Pro, na verdade, tem o vídeo no canal de unboxing e primeiras impressões e a ideia desse vídeo aqui é a seguinte, ó se vocês observarem aqui, vou chegar próximo à câmera eu estou usando dois chips no meu smartphone, pessoal isso mesmo, o iPhone ali é partir da linha XXR vou deixar aqui na descrição, informando quais iPhones têm esse recurso você consegue utilizar, né, dois chips conectados aí ao seu smartphone, pessoal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz isso, né como que eu coloquei aqui esses dois chips você pode ver que fica esses dois ícones aí de operadora, né então eu vou mostrar pra vocês como eu fiz isso e o que dá pra fazer aqui com o iPhone com dois chips se ele gasta mais bateria, se não gasta, se isso interfere em alguma coisa fique ligado comigo até o final desse vídeo que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês então como eu já mostrei pra vocês, né, meu smartphone está com dois chips vou entrar aqui em ajustes, galera só vou diminuir um pouco o brilho aqui pra ficar bacana e eu venho aqui em celular olha só, aqui, né, tá aparecendo o meu número eu vou borrar essa parte de baixo aqui mas acredito que tá dando pra vocês acompanharem e o que é que eu posso fazer? aqui eu posso ativar os dados móveis, olha só e eu posso escolher tanto o dado da empresa quanto o dado principal, né eu posso escolher isso aqui no meu smartphone e toda vez que eu ativar, né, os meus dados móveis eu posso escolher o chip de operadora, beleza? e na linha de voz também, ó no caso aqui eu escolhi o principal, que é o meu chip principal mas eu também posso escolher o da empresa olha só que bacana então eu posso escolher os dois números ali pra que na hora que eu for fazer uma ligação eu apertar pra ligar vai ser o chip que eu escolhi pra fazer essa ligação bem bacana, né? e voltando aqui pras configurações o que mais dá pra fazer, né? eu consigo renomear aqui, tá, pessoal? o chip que tá aqui é selecionado e aí, né, se você tem dúvida se o seu smartphone tem ou não o E-SIM aqui tem a opção adicionar E-SIM, galera a gente toca nela, né e aqui vai perguntar uma série de coisas, né escolher rede Wi-Fi só que é o seguinte a gente em casa não consegue ativar o E-SIM, né esse chip físico que tem aqui dentro por isso, né, que eu tô usando duas operadoras aqui no iPhone ele só tem uma entrada pra chip de operadora, tá? esse iPhone aqui é original, galera podem ter certeza, tá? não é um iPhone imitação ele só tem uma entrada pra chip mesmo só que ele tem um E-SIM aqui dentro então a gente vai na operadora, né no caso eu fui na minha operadora como vocês viram aqui, é a operadora Vivo aí eu fui na operadora pra ativar o E-SIM, galera no meu caso eu fui na Vivo, tá? se você pesquisar, né, na internet aí o que é o E-SIM como que faz na Vivo como que instala ele é presencial ou seja, a gente precisa ir na loja e lá pode ser que eles queiram falar que isso é pago, né no meu caso, o atendente queria me vender aí o chip de operadora eu falei com ele que eu já tinha o chip o meu, comum que eu queria transformá-lo em E-SIM mesmo assim ele queria cobrar aí entrou na jogada a gerente, né a gente conversou e sim, como eu não estava adquirindo uma nova linha eu não precisava pagar pelo chip, tá? então foi grátis mas no seu caso, se tiver mudando de operadora e indo pra uma operadora na qual você não tem chip de operadora aí sim você vai precisar comprar esse chip e por que, né, que é bacana a gente colocar E-SIM primeiro ponto é questão de segurança, né se o smartphone da gente for roubado não tem como a pessoa vir aqui na gavetinha e tirar esse E-SIM porque ele tá aqui dentro do smartphone o número é vinculado ao chip que está aqui dentro do smartphone e aí você consegue, né, rastrear seu telefone ligar para o seu telefone se a pessoa não desligar então assim, o E-SIM é muito seguro, beleza? caso você não use dois chips eu aconselho a colocar o E-SIM no seu smartphone mesmo usando um chip só e o outro detalhe do E-SIM, galera é que aí a gente passa a ter o poder de usar dois chips de operadora como eu mostrei no início, né um cadastrado aqui no smartphone e o outro tá aqui na gavetinha esse aqui da gaveta é só colocar pronto funciona, não precisa de ir na operadora e depois de cadastrado, né a gente pode escolher, como disse pra vocês os dados dos celulares, né por exemplo, eu posso ligar uma aqui deixa eu só desativar o Wi-Fi pra vocês verem como é que funciona então ele aparece ali em cima, galera ele não mostra qual chip que tá, né o Wi-Fi aqui em cima e se eu descer aqui nas notificações e aí a gente vê em qual chip está vinculado a nossa internet e eu posso mudar também pro meu outro número, né aqui em cima vai ficar o mesmo 4G mas quando eu desço aqui de lado a gente pode ver que já passou para o P, né pro principal então tem essas mudanças aí, galera sempre muda pra empresa ou quando a gente altera aqui muda pra principal, beleza? e o último ponto, né se o E-SIM gasta muita bateria se usar dois chips de operadora no smartphone gasta mais bateria vou confessar pra vocês somente o E-SIM geralmente, às vezes eu deixo um chip desligado então tanto o E-SIM quanto o chip aqui da gaveta, né se tiver desligado desativado você tiver usando um chip só o consumo de bateria é o mesmo e não faz diferença aqui no smartphone tanto o E-SIM quanto a gaveta o consumo vai ser o mesmo agora se você está usando dois chips, né no caso aqui como eu estou com dois chips ativados sim, o consumo de bateria vai ser diferente, tá? o smartphone consome mais bateria e não é só no iPhone não, tá? eu já usei dois chips de operadora no Samsung, né eu tenho um S21 Plus aqui tem vídeo no canal e tal mesmo ele com dois chips de operadora não sendo um chip virtual, né ele também consome mais bateria então isso aí eu posso garantir pra vocês se colocar dois chips aqui na bateria do iPhone você vai ver um consumo um pouco mais elevado fora isso se usar tanto o E-SIM quanto a gaveta o consumo vai ser o mesmo mas aí fica essa dica, né como está chegando o iPhone 14 e falando de dual chip e falando disso falando daquilo muitas pessoas não sabiam que tem o iPhone aí nas suas mãos o iPhone mais novo a linha XR a linha X pra cá que dá pra ativar esse E-SIM, galera mas o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham curtido gostado desse conteúdo não se esqueça de se inscrever no canal obrigado por você que chegou até aqui até a próxima e valeu! e valeu!